O monóxido de carbono é um gás tóxico, asfixiante, invisível, inodoro e pode matar rapidamente. É o produto da queima e filtragem, apropriada de gás, gasolina, petróleo, querosene, madeira ou carvão. A causa pode ser um cano, saídas de ar entupidas, uma utilização e manutenção da saída de gás. Um carro ou um gerador de energia ligados num espaço fechado representam grande perigo, tem a mesma densidade do ar e pode espalhar-se rapidamente. Ao ser inalada em grande quantidade é absorvido pelos pulmões e entra na corrente sanguínea misturando-se com a hemoglobina em vez do oxigênio. 0,1% no ar mata numa hora, 1% em 15 minutos e 10% imediatamente. A intoxicação aguda pode levar a tonturas, perda de consciência, problemas musculares, coma e até morte. Em casos extremos, o paciente é levado ao hospital e colocado numa câmara hiperbárica para fazer terapia com oxigênio. A intoxicação crónica leva a sintomas como dor de cabeça, náusea e confusão. Pode ser difícil de detetar e causar a longo prazo problemas cardíacos ou respiratórios.